Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal do Leo Zera, onde você encontra vários conteúdos referentes à tecnologia, hardware, informática no geral e também muita promoção, tá? Lembrando que a gente tem um canal no Telegram, onde essas promoções saem exclusivas para quem já está lá no canal, então o link está na descrição do vídeo. E também já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui, beleza? Então assim pessoal, a gente tem aqui, a gente vai soltar as promoções que estão movimentando o mercado no dia de hoje, a gente vai começar com o iPhone 13 de 128GB, é o mesmo iPhone que eu tenho, tá? Então é o mesmo que eu tenho, é o mesmo que eu gravo os meus vídeos, os meus conteúdos, tanto no TikTok, tanto no Instagram, então ele é bem bacana assim, em questão de toque mesmo, ele é bem modelável, A câmera dele é excelente, lógico, não é igual a uma do iPhone 15 Pro Max, mas ele é uma câmera bem importante para você produzir seus conteúdos, por exemplo, então tá numa baita de promoção, aqui na oferta da Prime Day 3499, lembrando que você tem que ser assinante da Amazon Prime para pegar essa baita oferta, fechou? iPhone 13 então, excelente aparelho para você, tá dando um upgrade, digamos aí, caso você não tenha um aparelho celular, por exemplo, fechou? Um smartphone. Próxima oferta, a gente tem um monitorzão, 24 polegadas, é um monitor mais simples, tá? De 600 reais da Dell, então ele é um belo monitor, ele é um monitor bonito, tá? Então, monitor simples, porém barato, é um monitor que, ah, não tenho muito dinheiro, não quero gastar com monitor curvo, painel IVA, painel IPS, por exemplo, essa é uma baita de uma opção, tá? A gente tem aqui um HyperX Solocast, é um microfone incrível, tá galera? Então, você olha assim, você não dá nada para esse microfone, né? Mas ele é simplesmente um HyperX, é um HyperX, né? Então, o modelinho Solocast, ele é um modelinho que, assim, é USB, ele é um... Ele vai entregar, realmente, aquele som que você precisa para fazer suas live streams, para poder fazer suas gravações, por exemplo. Baita de um microfone, tá? No valor de 270 e 40 também, para quem é assinante, então, uma oferta do Prime Day da Amazon, tá? Aqui a gente tem um iClamper, certo? É um iClamper aqui de... é... de energia, certo? Cara, eu comprei um iClamper aqui, esses tempos atrás, aqui para casa, e assim, eu paguei uma nota, tá? Paguei uma nota mesmo, e ele vinha poucas tomadas, vinha, se não me engano, era 3, 3 ou 4, esse aqui vinha 8, 8, né? 8 conexões aqui para você fazer as suas conexões, digamos aí, precisa conectar seus cabos aí atrás, alguma coisa assim. Precinho também de R$ 76,90, baita de um preço, beleza? Aqui a gente já tinha passado essa oferta, a gente tem aqui um fone de ouvido sem fio da TWS, né? Da Philips. Ele é Bluetooth, tem microfone, tá? Então, energia para 18 horas, totais na cor preta, padrão. Um baita de um fone de ouvido para você que não quer ficar aqui com esses aqui, esses headsets, por exemplo. Quer utilizar um fone mais simples, mais minimalista para você estar fazendo as suas audições sonoras, estudos, e até mesmo jogar, se você curte. Está no valor também bem bacana, R$ 109,00, esse fonezinho. Fechou? Aqui eu já tenho o Redragon sem fio, tá? Esse aqui é sem fio, é o Zeus Pro 7.1. A Redragon, ela tem esse headset, modelo com fio, tá? E esse aqui é o modelo sem fio. Pense, então, na qualidade extrema que a Redragon está trazendo com o modelinho wireless, né? Wi-Fi, no caso, sem fio, né? Que a gente fala. Então, ele tem essa conexão, que no caso você vai conectar pelo USB, e vai ter ali somente o headset, sem fone, por exemplo. O meu tem fone, mas sem fone que nada que possa te atrapalhar aqui na sua jogatina. Valor de R$ 299,90. Baita de impressão também. E esse é um dos melhores headsets do mercado hoje em dia para você se comprar. Eu tenho o mouse aqui do Logitech, é o G203. Mouse bem gostoso, LightSync RGB. Já utilizei ele, tem 8000 dpi. Então, esse valorzinho bem simples de R$ 100,00, beleza? Aqui a gente tem também um outro Logitech, esse é o G502 Hero. Esse é para quem curte mais vários botões, tá, galera? Então, tem muitos botões para você fazer programações dos botões. Também tem RGB LightSync, ajuste de peso. Tem 11 botões programados para você pensar. E, simplesmente, o sensor Hero, que é o sensor da Logitech, né? 25K. Baita de um mouse, não tem muito o que falar. Eu, particularmente, não curto essa pegada de mouse. Eu tenho o meu aqui, que é uma pegada mais clown, né? Mais simples, né? Então, não tem uma pegada, assim, diferenciada essa aí. É para você que realmente curte usar spell no seu RPG e assim por diante, fechou? Aqui eu trago para vocês um monitorzão. Esse aqui já é um monitor mais top do que aquele ideal, por exemplo. E ele está no mesmo preço, está no preço de R$600,00. E ele, simplesmente, ele é 24 polegadas. Lógico, não é um monitorzão gigantesco, né? A gente sabe que o 24 polegadas, ele é o monitor mais... É o menor, no caso, né? Mais clean, que eu quero dizer. Mas esse aqui, ele é curvo. Então, ele é fogadeira. Tem 1ms de tempo de resposta. Ele é 180 Hz. Ele não é um qualquer monitor. Então, só o fato dele ser 1ms de tempo de resposta e 180 Hz, cara, já bate qualquer monitor nesse preço, certo? Baita monitor da Ninja Sharingan. Aqui a gente tem um outro monitor que ele já é um negocinho mais top de linha. Um pouco mais caro, é claro. Que é o LG Ultra Gear, tá? É um baita de monitor. Ele não é curvo, mas ele é 240 Hz. 1ms e é painel IPS. O melhor painel que tem no mercado disponível hoje. Então, ele tem infuração VESA também, pra você colocar na parede, por exemplo. E tá num pressão de 1559. Aqui a gente tem a placa de vídeo da XFX Speedator. Que é uma RX-C650XT. Baita placa, tá, galera? Uma placa bem consolidada no mercado. Vai rodar todos os seus jogos aí em Full HD, possivelmente. Então, lógico, vai depender do jogo que você vai querer jogar e rodar. Mas ela vai atender você com toda certeza. Beleza? Aqui eu tenho uma Max 1. Uma plaquinha mãe, galera. Max 1 B450M. A Challenger, certo? Eu comprei essa placa. Ela deve estar chegando, acredito, pra mim na terça-feira. Na segunda, terça-feira. Tá no valor de R$369,90 no Pix. E aqui a gente tem no valor de R$435,18 também. No cartão, tá? Então, ela deve estar chegando pra mim na terça-feira da semana que vem. E a gente também vai fazer o review dela aqui no canal. Pode ter certeza. Fechou? Baita placa. Uma placa, assim, vamos dizer-se, de entrada. Não é intermediária nem avançada. É uma placa de entrada pra você que tá querendo se aventurar no mundo dos games e assim por diante. Aqui a gente tem o microfone. Ele é um RGB da Super Frame Modern Your Voice, tá? Então, também é um excelente microfone. Teoricamente, ele é um microfone mais de entrada e assim, em relação ao HyperX, né? O SoloCast, por exemplo. A única diferença é que, realmente, o HyperX, ele tem uma qualidade de som maior, tá? Esse aqui, ele também é um modelinho RGB, mas também não deixa de ter uma qualidade de som incrível, certo, galera? Então, assim, até mesmo porque ele tá num excelente preço, R$140,00 no Pix, ali é um baita de um preço. Você que tá querendo iniciar também suas streams, suas gravações, seus conteúdos, é um baita de microfone também pra você fazer esse tipo de procedimento, fechou? Aqui a gente tem o Water Cooler da Super Frame também, que é o modelo Isengard. Ele é ARGB 120mm com controladora, certo? Então, já tem vários reviews desse modelinho aí no YouTube também. R$179,90 é um baita de um Water Cooler. Você que tá querendo dar um up no seu setup também, em relação, por exemplo, quer trocar, não quer mais ficar com o seu Air Cooler, trocou de processador, precisa realmente de um resfriamento melhor, essa é uma excelente opção pra você, tá? Aqui a gente tem um teclado sem fio da Logitech, galera. Então, ele é Pebble Key, certo? Ele é um K380 com conexão Bluetooth, e ele também tem pilha, compatível com PC, Mac, Android, iOS e Apple TV, tá? Então, é um tecladinho, aqueles layouts minimalistas, tá? Não é um teclado gamer, por exemplo, mas ele é bem bonito pra você deixar no seu setup aí, caso você tenha uma aplicação no escritório também, valor de R$198, excelente preço. E aqui a gente também tem um monitor da OAC Hero. Esse já é um monitor de 27 polegadas, é um pouquinho maior. É interessantíssimo também porque ele é Quad HD, então ele já é um modelinho ali melhor, né? Pra você tá fazendo a sua jogatina. Tem 155 Hz e ele também tem 1 MS de resposta e tá no precinho de R$1.199. Beleza, galera? Essas são as ofertas de hoje. A gente vai trazer ofertas aí praticamente todos os dias. Sempre que a gente puder tá postando aqui, a gente vai colocar. E peço pra você, vá lá no nosso grupo do Telegram, se inscreve lá no grupo do Telegram que você vai pegar as ofertas em tempo real pra você não perder as promoções. E também se inscreve no canal e não perde nenhuma notificação porque aqui é conteúdo pra você sempre. Beleza? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.